E aí galera, beleza? Aqui em Fuala e é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, esse vídeo aqui é um vídeo especial, tá bom? Prezo pra vocês assistirem até o final Por quê? Porque basicamente a gente vai tirar uma faca pra vocês aqui, tá bom galera? Eu já tentei deixar o formulário, o formulário deve estar aqui na descrição, tá bom? Pra vocês participarem do sorteio, todo mundo que depositar, vim aqui no cupom, utilizar o promocode DNXCSGO Já vai tá valendo, beleza rapaziada? 10% de bônus no depósito, você ganha aqui também, além disso, 50 centavos de graça Tem caixa diária, o evento novo tá simplesmente fantástico E eu, se você vir voltar um pouco dos vídeos pra trás, você pode ver que eu ganhei uma faca de graça no evento, tá bom galera? E eu não depositei muito, entendeu? Simplesmente o evento tá dando skins de graça Eu só, mano, o evento, deixa eu só mostrar pra vocês aqui bem rápido aqui, o sistema do evento, mano O evento aqui ó, basicamente tá vendo aqui ó, free, você sobe level 1, level 2, level 3, level 4 E aí você pode ir ganhando as caixas de graça, saldo, tem nível aqui, quando você chegar no nível aqui Você ganha 20, 50 dólares, entendeu? É muito bom rapaziada Vem cá e deposita aqui que a gente vai tentar fazer a boa, beleza? Mano, como a gente vai tentar algo mais legal hoje, nós vai pegar itens mais higher tier Então eu decidi selecionar, depositei 3 mil dólares aqui, né? Mais ou menos, 3 mil e pouquinho Só que com o cupom DNX, 10% de bônus, como você pode ver, já ficou com saldo a mais, tá bom rapaziada? Pra gente retirar É, vou abrir várias caixas aqui rapaziada, e a gente tem já em mente o que eu quero, tá galera? Pra tirar pra vocês, pra tirar pra mim também, pra me jogar Vamos! Meu Deus rapaziada, primeira abertura de caixa, a gente já aprofitou o mundo Isso é Keydrop, irmão, pelo amor de Deus, vem no Keydrop, tá? Mano, o melhor, tá? O melhor, olha aqui cara, eu tirei simplesmente a skin mais cara da caixa Eu vou vender ela, mano, eu não vou pegar essa skin não, olha aqui mano, já lucrei tudo que eu quase depositei, velho Essas aqui eu vou deixar, a gente vai utilizar Meu Deus do céu, tô desacreditado rapaziada, vamos lá, vamos abrir mais uma Simplesmente a skin mais cara da caixa, tá bom rapaziada? Ah não, não Não, 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 pra parar, pra parar Peguei uma Acavucam, o que? Minimal weird de 445 Mano, não, não, não Vem, velho, eu falo pra você rapaziada Vem aqui nessa caixa, abra uma caixa Nem que você se quer, uma caixa, tá ligado? Não tem problema você abrir uma caixa Essa aqui vale a pena rapaziada, 50 dólares, tá ligado? E ela pode vir item muito raro, velho E olha só, mano, olha só, velho Beleza, agora eu acho que eu vou ficar de oi que pagou também Mas eu vou ficar de oi porque não é possível que ela vai ficar pagando tanto assim não Essa caixa não é possível que ela tá tão boa não Se ela estiver pagando, tá bugada rapaziada, tá bugada Dando faca demais, tá bugado, tá toda hora pagando Lembrando, a gente nem que começou a gastar o nosso saldo ainda, tá rapaziada? A gente tá pegando essas skins tudo de graça, tá vendo? E vamos ver até onde que vai chegar rapaziada Eu não pegaria aquela carambite porque eu já tenho uma que eu quero em mente, né? Vamos ver se a gente já consegue pegar ela rapaziada Não sei, né? Talvez a gente consiga pegar ela aqui Abrimos algumas caixas, já temos alguns saldos bem legais Tem skins extremamente caras aqui rapaziada Que a gente pode tentar Então o que eu quero, guys? Eu quero uma baioneta, tá? Que é a baioneta do sorteio pra vocês Vou colocar o Price mais aqui E nada mais nada menos que essa daqui, né galera? Essa FT aqui Tá, então vamos lá então galera Será que a gente consegue de primeira assim, ó Toma De quebrada Não é possível rapaziada Isso aqui é drop, irmão De quebrada, galera De quebrada Vamos lá rapaziada Agora a gente vai tentar Pegar A baioneta Lori, tá bom? Eu acho que a gente já tem algumas skins aqui Então a gente vai tentar já fazer o upgrade pra baioneta Lori Fechou? Baionete Deixa eu ver aqui como é que tá a baioneta Que a gente querendo usar a Lori, né galera? Tem a M9 Tem a Factory New A gente não quer a Factory New A gente quer Só a Minimal Width, né rapaziada? Tem essa Mano, ela é muito fácil 1010, né rapaziada? Vamos lá então Será que eu consigo fazer o upgrade de primeira, rapaziada? Igual a gente fez com essa baioneta aqui, galera Eu vou tentar arriscar um upgrade mais fácil, véi Roll até pra esse lado aqui Vamos ver se vai dar, mano Tipo assim, pra perder mesmo, tá ligado rapaziada? Pra perder Porque aí a gente joga pra perder pra depois ganhar, né? A gente tenta um valor a mais A gente pode tentar com essas duas skins aqui, por exemplo Mano, fica o roll pra esse lado Vamos ver se vai agora Não, ok, não foi Tudo bem Só a gente não ter muito desespero, né rapaziada? De novo ela Com essas três aqui Agora tem que ir, hein rapaziada? 3, 2, 1 Pegamos ela aqui agora E mano, pra fechar A gente mais ou menos com chave de ouro Eu preciso de uma luva amarela Eu quero uma até mais desgastada Que eu já tenho até em mente qual que é, véi Vê essa daqui Ou se não, a fio de teste Ela tá É o Worm, tá 81 A fio de teste, 92 Entendeu? 92 Eu vou tentar Eu posso tentar pegar as duas Assim, ó Porque aqui, mano Não tem erro, tá ligado? O Keydrop é bom Porque qualquer skin que você quiser Tá aí na mão Tá ligado? Tá aí na mão Ó, peguei aqui essa aqui A gente pode selecionar essas três skins pra pegar aqui, tá? Ou a gente pode... Mano, e a gente ainda tem muito saldo, rapaziada Isso aqui é o Keydrop, tá ligado? Bom, rapaziada Já se passou alguns dias, né? Que eu fiz a retirada Só que eu esqueci de gravar pra vocês, tá bom, galera? Eu ando pegando muitas skins no Keydrop em todos os sites E eu já retirei todas as skins, tá bom, galera? É a baioneta de vocês A luvinha lá do vídeo, entendeu? Então tá tudo aqui no inventário, beleza, rapaziada? Eu tirei lá diretamente do Keydrop Um dos melhores sites aí Deposita utilizando o Procode DNXSGO Que também tá tendo um sorteio muito legal aí pra vocês, tá bom? Dessa baioneta simplesmente insana, rapaziada